Tinker? Não. Roubaram os cabos do... Não, que não. Roubaram o quê? Cabo do quê? Roubaram energia. Blight? Cabo de energia. Oxi, você viu o que esse Blight fez? Eu vi. Esse cara não tá bem, mano. É, mas eu trouxe. Ah, não, eu mandei ele pra dentro da Sheck, mano. Você travou ele? Não, eu empurrei ele sem querer, velho. Tô aqui pro pallet save do irmão. Nossa, que preguiça, meu Deus do céu, velho. Bora incomodar ele. Um Blightzinho incomoda muita gente. Vamos tirar um time mais famoso ainda, acho que ele vai pegar mais de... Oxi! Meu Deus! Cara, eu vi que a DBD League em alguns jogos pega tipo 800, eu não sabia disso. Sim, mano, o DBD League, o Direwolf na Twitch tá pegando muita... É, caiu. Eu percebi que aumentou depois que eles saíram da trova. Sim, lá no antes era 200, tá ligado? No máximo. Mas a DBD League sempre foi na Twitch, na verdade. Acho que é porque eu conheço, mano. Os Note é um tão caro assim, mano. Todos esses Note com a placa de entrada e o i5 tava tipo tudo 5 pra cima. Tá 4 pau, tá. Aí é ridículo, tá louco. Pagar mais de 5 mil pro negócio de entrada é foda, velho. Mas você acha que... Você acha que vale a pena pegar um Note no lugar do... Pra jogar? Então, depende muito de você, né? Se você acha que você vai usar mais de mobilidade, entendeu? Por exemplo, se você de repente vai ficar um tempo em Floripa, vem pra cá, aí você vai ter que fazer viagens e tal, aí compensa Note, né? Mas você pode manter o seu, né? Então... Tá bom também. Tá comigo, Flash, ó. O Tinkerer. O Adam não... Ele foi Tinkerer, eu acho. Acho que ele deu pop naquele jeito, né? Caralho, toma essa comitada de gem do Adam, mano. Adam tongue. Ah, achei que era nóis. Ah não, suco. Caramba, um PS5 de leitor digital, quase 6 mil reais. Tô aqui numa pedra, outra cara. O que que é isso? Cara... Mas eu tô exausto, não. Você pagaria? Vou dar Flash se ele pegar pra mim. Ah, eu não, velho. Ele não vai pegar pro outro lado. É questão de gosto, mas pra mim console no 3 já morreu, cara. Só num ganho. Essas paradas assim, tipo, cara, eu só compraria... Meu Deus, ele não pegou, mano. Se eu gastar todo meu dinheiro assim num console agora, não rola não. Ninja, eu juro pra você, se eu ganhasse 20 mil por mês, eu não comprava um console. Porque pra Ninja morreu. Caralho, como que eu dei esse parede de save, mano? O que? Ah, cara, parei. Vai... Será que ele não gosta de Jeff, mano? Ah, quem gosta? Beleza, eu te dei a janela da jungle servir pra mim. Ah, tá com o BT, só te acompanhei. Suave. Ele veio em mim, mano. Acho que ele não te odeia, não. Nossa, que boneco feio aqui. O Jeff, né, mano? Meu Deus, por que eles fizeram essa coisa horrorosa? Eu aprendi a gostar dele, não do cabelão dele, mas com umas skins... O que você achou dessa minha skin aqui? Tô horrorosa, porque ela tem cabelão. Não gosto de a minha cabelura. Não? Corteu o cabelo. O cabelo desse jeito, assim, cabelãozão, assim, sanção. O meu tá sim, pô. Ah, mas não tá? Tá sim, mano. Você nem tem cabelo pra fazer isso, tipo? Que isso, cara. Careca é o Vandy. Ah, mas você tá numa idade que não cresce tanto assim, mas não. Ah, ele não deu dash, mano. Ele veio andando, velho. Ele tá fazendo nãozinho, mano. Acho que eles consolam. Ele veio enganchar lá no 2. Ele veio enganchar lá no 2. Ai, o monumento é bom, cara. Ele ficou de fome. Cara, porque você tá na idade que não cresce mais tanto cabelo. Ah, vindo, 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 vindo. Caralho. Vendi nada. Ai, eu não vi. Poxa, eu ganhei sub aqui, mano. Que porra é essa? Sub. Eu ganhei sub. Ah, ele virou em mim, mano. Tá no outro lado, tá no outro lado. Você tá indo thump, né? Tá no outro. Tem que entrar no outro lado. Ele ficou parado, me olhe. Eu ganhei no 2 avançada. Deixa eu ajudar o careca. Careca place. Onde está o portão mesmo? Ah, tem o portão aqui. Tem um no 1 também. Alguém está brilhando aí do 1. Nossa, estourado, velho. Está indo o 7. Tomou o tiro perdido. Não, vai embora, vai embora. Eu estou 50. Não dá, não dá. É o burro do Stanley, mano, sendo estompado. Ele estava de quê? Nossa, ainda falou assim, o Stanley não é tão bom assim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Stanley, vou deixar uma lanterna para você aqui. Não dá tempos também. Não dá tempos. Não dá, não dá. Me matou. Você está todo de Jeff, cara. Você me matou. Eu quero fazer um nãozinho devagarzinho no chão. Eu falei, será que eu te cansar? O que? O que? Meu, mano. Por que que essa Daco levantou voo, mano? O que? 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 Não. Olha isso. Bom, bateu. Perfeitamente. Assim mesmo que o flash funciona. Aí bateu ali Como é que você faz isso? Finge que você tá vampando, cara Vai ficar engraçado, sério O Vand te dá chase andando, cara Finge que você tá batendo Caramba Balançada Nossa, errou Balançada, balançada Não, vai errar, vai errar, meu mano Nossa, errou, mano, muito ruim Cara, isso na tela do Vand deve tá incrível, cara É que na sua não tá legal, tá legal Porque tá normal Não tá normal, não Tá tudo mesmo normal isso aqui Mas na tela do Vand deve tá Anda de costas aí Eu, mano Será que eu consigo fazer a... Mano, eu vou tentar fazer o bagulho que o Juvelhão me ensinou aqui, mano Mano, deu certo Eu não tenho o gancho ainda Seria uma boa... Deve-me Nice, perfeito Deve-me Meu sprint tá longe de ficar 9-9 Só consegui recuperar meu sprint na chase Difícil, né Só consegui recuperar o sprint Meu Deus Vem fodendo que o cara tem no e-alt, mano O cara tem... O cara tem no e-alt 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 O que é uma desculpa, você está sofrendo. Finais intensos com o Deliverance.